E aí, que ele vento uma leva, que liga na entrada da noite ser acompanhado de um chubisqueiro, e eu vou no boliche tomar um trago, desde oito horas e cinquenta e quatro metros. Minuando, minuando, vento uma leva do pampa, na quebrada da coxilha, assobiando de estampa, bate no rosto o trigueiro, e uma xinoca bonita, balança o cabelo dela, desbancha o top de fita. Minuando, minuando, meu vento sul-brasileiro, me faz lembrar com saudades dos meus tempos de tropeiro. Tempo bom, que não volta mais. Quando o venta, o nino, o anjo, lá no Rio Grande do Sul, Carrega as nuvens cinzentas, deixando o céu mais azul. Dois, três dias o vento para, cai a noite e o frio se abrande. Branco de jada amanhece, os campos do meu Rio Grande. Quem é magro treme o queixo, oiga ali vendo tirando. Só quem tem xinoca gorda, resiste firme e uniluando. É preciso ter uma xinoca gorda, senão não resiste o meio de julho e nem do agosto. Vendo tradição de um povo, se retrata na coxilha, balanceia a cruz de cedro, tem muito herói farropia. Parece um nubilho bravo, vou-me no ano roncando. O lixeiro dá-me um trato, pro meu rancho estou voltando. Gela meu corpo, me no ano, de mim não tenha pudor. Só assim eu paro mais, nos braços do meu amor. Gela meu corpo, me no ano, de mim não tenha pudor. Só assim eu paro mais, nos braços do meu amor. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Aqui no meu galpão tem chimarrão com os companheiros. Não sou alberes de mato, sou gaúcho, sou campeiro, sou nascido em solenade. Esse torrão brasileiro. É um lugar cheio de simplicidade, de respeito e de muita amizade. Aqui no cantinho verde e aqui dentro da cidade. Se respeitar a cultura pode chegar à vontade. Aqui na carreta velha, que é um orgulho dessa terra. Sobra hospitalidade e amizade se supera. Eu sou alberi de mato. O cheirinho aqui da terra. Eu vivi a minha infância bem pertinho da cidade. Me criei de pé no chão, nos campos de soledade. Motivando a cultura, respeitando as amizades A grande prenda Regina, ajuda seu companheiro Trabalhando de piloto no velho fogão campeiro Pra fazer a feijoada, a Quirério Carreteiro Com a nossa humanidade, desse jeito que ela é Por detrás de um grande homem tem uma grande mulher Trabalhando com amor, com carinho e muita fé Com a nossa humanidade, desse jeito que ela é É sucesso gaúcho? Você ouve aqui na rádio Carreta Velha Certo dia estava de passagem, lá pra banda da terra do alegrete Estava tomando um aperitivo, quando alguém me entregou um bilhete Um convite pra um baile de rancho, esses baile escarancho não dança Me ensinei o meu cabaloseiro, e cheguei pra perto da destrança De uma gaita velha resumindo, já me quero a gaita de botão Que tocava dizendo pro povo, meu compasso deu um barrilão Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Ah, vou ficar quieto, moçada Chegando pra perto do gaitinho, num momento ele me chamou Roberto, se tu tocar gaita, meu presente, ela eu te dou Eu falei, me passa pra cá, que num momento eu me apresento Vou mostrar a minha qualidade, e um pouco deste meu talento Quando comecei me preparar, saudei velhos, moças e rapaz Gaita velho seguia tocando, meu compasso dizia Não mais, cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Vamos, cala a boca Esta gaita que trago comigo, é a tal que ganhei de presente Quando corro o dedo nas ilheiras, o povo sorriu e contente Tem colegas sumendo os que falam, é recarque de mim que eles têm Vivem sempre rotando o peru, mas ninguém não é mais que ninguém Sigo na minha simplicidade, sou cantor da nativa canção Gaita velho responda pra eles, meu compasso desde valeirão Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Vamos, calaram-me, filha Cala a boca, fica quieto, fica quieto, cala a boca Boa tarde, Caxias, boa tarde, Merro Grande Boa tarde, Paraná, boa tarde, Santa Catarina Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Bahia, boa tarde, Mato Grosso, boa tarde, Goiás Boa tarde, Ceará, um grande abraço pro Amazonas Estamos de volta, boa tarde, Chiquinho, boa tarde, Pranda Regina Boa tarde, Patrão Alberi, boa tarde, Chiquinho, boa tarde, Gaússos e Gaússas de todas as querentes Hoje é sexta-feira, Pranda Regina Hoje é sexta-feira, Tchê É dia do que, Pranda Regina? É bailar, Tchê Opa! Deixa ver, hoje é dia 3, 3 de novembro 3 de novembro já, Pranda Regina É, falta um mês pra terminar o ano E se foi o ano, né? Não, é dois meses, dois meses, é um mês e vinte dias por aí Porque dia 20 de dezembro para tudo, né? Com certeza Para tudo, é um mês e vinte dias por aí É, pois é, estamos aí de volta, né? Parou a chuva em Caxias do Sul Espero que tenha parado lá no Paraná, Santa Catarina Agora há pouco, Pranda Regina, eu estava olhando lá no Paraná, Santa Catarina As casas indo embora, né? Coisa mais triste, meu Deus Como é que tem chovido tanto aqui no Sul, né? Deu seca aí quase o ano inteiro, de janeiro pra cá Choveu muito pouco, né? E aí, de uns tempos pra cá, agora aí De meio de agosto pra cá Começou chovendo, não parou mais Os três estados do Sul aí, né? Sofrendo debaixo d'água aí, né? E algumas partes do norte do Brasil não tem água Não tá chovendo Eu estava olhando aqui no noticiário As barragens, né? Os volumes de barragens, 50%, né? Com todas as chuvarais que estão dando aqui no Sul, né? Meu Deus do céu, né? Mas, quem manda é o veinho lá em cima E não adianta Presidente Regina, vamos dar uma olhadinha Quem é que já está aí conosco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem é que já está aí conosco? Fonseca Pinto, boa noite E um bom fim de semana Beijos, obrigado Fonseca Pinto Grande abraço pra Fonseca Pinto lá em Portugal Um abração pra ti, Fonseca Pinto Aí em Portugal, né? Um bom fim de semana A Ana é obrigado por estar com a gente Aí em Portuga? Aí em Portuga Aí em Passo Fundo tinha Nós tínhamos um português Nós chamávamos Portuga Era açougueiro Ele queria me adoçar com o filho dele, né? Queria me adoçar Eu fiquei bravo depois com a minha mãe Que não me adotou Não deixou ele me adotar Era açougueiro, fazendeiro Não tinha nem o filho Ô, beri Ô, beri Menor segurinho pra mim Que Deus o tenha Deve ter falecido já, né? Pesava duzentos e poucos quilos Mas era uma pessoa fora de série, né? Tinha um carinho muito grande por ele, né? Considerava muito, né? O português Não me lembro nem o nome dele Não me lembro mais, né? É, Iracema Estrapassão Boa noite, gente linda Boa noite, Iracema Um grande abraço pra você, né? Pra Ana Regina Boa noite, Iracema Um abraço pra ti e pra família Obrigado por estar com a gente Um bom fim de semana Pato Girinei Roberto Boa noite Boa noite, Girinei Roberto Um grande abraço pra você Fernanda Viseu Boa noite, amigos Cheguei Ô, Fernanda Viseu Um grande abraço pra Fernanda Viseu Um abração pra ti, Fernanda Viseu Obrigado por estar com a gente Um bom fim de semana Isso aí Arthur Arthur Noige Boa noite Aqui é de Cerro Branco Rio Grande do Sul Aí de Cerro Branco Olha aí Que coisa boa Coisa buena, né? Essa cidade aí Que é bonita Bárbara Jussara Dornelis Boa noite Boa noite Que Deus abençoe Sempre aqui na costa do Uruguai Crescendo Mas é a lei da natureza Abraço É o que eu tô dizendo Um abraço pra Jussara Um abração pra ti Jussara Obrigada por estar com a gente Um bom fim de semana Isso aí, né? É, o Rio Uruguai Tá subindo cada vez mais Mandar um abraço Pessoal do Itaqui Lá que também Tá debaixo d'água Tá sofrendo as consequências Nossa senhora O Rio Uruguai Tá saindo pra fora lá, né? Um grande abraço Pra minha amiga Júlia Pois é, a Júlia Não sei se ela não mora Perto desses alagamentos lá, né? Isso Ei, meu Deus do céu Mas a Júlia parece que mora No campo, né? Se não me engano, né? A Eliana Rodrigues Tá aqui, né? A Eliana deve saber, né? Se ela tá lá Perto daquelas inundação Ou não, né? Eliana Rodrigues Boa noite Um abraço Para os amigos Saudades de vocês Qualquer dia Encontramos novamente É muito bom De ver a senhora Dona Regina Deus sempre no comando Olha aí Amém, né? Eliana Espero que você esteja bem Tá bem, né? Com certeza tá bem, né? Tratamento, claro Que nem a dona Regina Hoje já tá meio chororô Meio pra baixo Vamos lá Dá uma boa noite Para os nossos amigos Um grande abraço Para ti, amiga Eliana Que Deus te abençoe Grandemente E um bom fim de semana Para você e a família Aldemir Souza Abraço meu amigo Obrigado Aldemir Souza Palanqueado aí com nós Um grande abraço A Demir aqui Nosso vizinho aqui O marido da Gui Um grande abraço Para Gui Por seu O pai da Gui ali Opa, me esqueci Seu Lereu Seu Lereu A esposa dele Um grande abraço Para vocês todos Da família aí E para a prendinha Do Aldemir O Aldemir tá Tá meio abobado Que a prendinha dele Tá crescendo agora Deve já chamar o papai A mamãe Aí a gente fica abobado Primeiro filho A gente fica abobado Aí no quinto filho A gente fica apavorado Aqui foi assim A Demir O primeiro filho Ficamos meio abobado E no quinto filho Ficamos meio apavorado Mas seguimos em frente Deixa ver quem é Que tá aí com nós Delcio Tavares Cavalo Preço Saímos nosso Se você não levar A prenda a renda Porque hoje é dia De baile Olha o Cavalo Preço Fui passear lá na cidade Do meu preto marchador Dei uma volta na praça E uma moça me chamou Devendo ao Cavalo Preto Oito mil cruzeiros vou Sei que é Deus Gaúcho E Gaúchinha também sou Fazendo na hora, Chico Não vendo o Cavalo Preto Não tenho ele pra negócio Não aluno Não empresto Com ele eu não tenho sócio Não há prata e nem a ouro Que consiga o tal divórcio Se eu vender o Cavalo Preto Depois eu sinto Depois eu sinto remorso Ai, Chico, meu Não vendo o direito Não tem o cavalo Gaúchinho, gaúchinho Aperte bem minha mão Me vendo ao Cavalo Preto Que eu te dou meu coração Gaúchinho, gaúchinho Aperte bem minha mão Aperte bem minha mão Bebendo o Cavalo Preto Que eu te dou meu coração Negócio fechado na hora Eu tô na hora, o Cavalo Preto Peguei na mão da gaúcha Nunca vi mais delicada Puxei ela pro meu lado Cê chegou toda corada Olhei nos seus olhos pretos Naquelas faces rosadas Hoje levo ao meu cavalo Ele não te custa Abraça, meu amigo Gaúchinho e senhora Alô, Alessio, mulher Dei meu preto Deu presente Arranjo outro Se eu puder Entreguei pra gaúchinha Ela faça o que quiser Agora que eu vi bem Meu fraco todo é mulher Meu cavalo dei um presente Voltei pra casa E a minha pele Gaúchinho, gaúchinho Faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje O teu coração vai depois Opa, opa Gaúchinho, gaúchinho Faça um rancho pra nós dois O teu cavalo vai hoje O teu coração vai depois Dezenove horas e doze minutos Já o Luiz Caralho Um tio meu ganhou Um aparelho desses De navegar, rapaz E não é que se atrapalhou tudo Nas prosas Acabou com a velha Fui só E quase desmanchou O left-stops, velho E cada dedácia De saltar os botão pra cima Carcura as conversas Já faz um leito Que larguei da namorada Pois andava encambichada Com o vizinho da Claudete Agora tá só lindo Agora tô me empolgando E de longe namorando Com uma tchega na internet Nossa Na aparência Ela é igualzinho uma atriz E nas rodas só me diz Que tá na minha Nem muito afim Pelo retrato Dá pra ver que é tão bonita E do jeito que pra vida Já se apaixonou por mentilência Me manda uns coços cheios De coraçãozinho E uns bonecos redondinho Amarelado E sempre esquendo Na tua Desrecadinho Tudo escrito pelo meio E eu quero em copoleio Tenho que ir adivinhar Nossa senhora É cacacá Chuá Chuá E eu não sei o que dizer Então peço que ela repita Me perdi lá Entendou Cacacá Chuá Chuá E eu peguei a desconfiar Que ela gagueja na escrita E aí Bem bom Este é o português Né, louca Vé Deu um meio estraviado Nas quadras Não tem que ser E aí, tá Nunca deu tão certo Esse campicho É vado Tá se apegando Nem vem ter um namorando E ela já quer me controlar Ah, vai Recado de outro Ela pede E eu me eleto Pois nessa tal internet É bem fácil De namorar Me apaixone Pra um índio grosso Isso é um bicho Tô cobrando Mas ela tá me tomando E até me deu uns conselhos Ah, ah Que eu não abra Recadinho Com suspiro Porque tem um caderninho Que escolhemos A parede E depois Me mandam Os nossos cheios De coraçãozinho Meus bonecos Redondinhos Amarelados E sempre esquerdos Dona, tu É um recadinho Tudo escrito Pelo meio E eu quero Em pouco leio O filho Que ira Divinha Nossa É cacaca Chuá Chuá E eu não sei O que dizer Então Deixe que ela Repita E me fez De lá Vem de novo Cacaca Chuá Chuá E eu peguei Eu peguei a descontar Aquela gagueja Na escrita Chega o caderninho Explica aqui O que é essa Combrinha aqui Qual é o botão Na terra Aqui Para começar A próxima É bom Estou adorando Eu acho que Água Melhor gás Durou 18 dias Durou 18 dias Se você não comprar Se você não comprar Cuidado Cuidado com as promoções Isso aí É pega bobão É pega bobão Um descontozinho Tudo bem A gente sabe Que não tem milagre Não tem como fazer milagre Não tem como fazer milagre O preço é esse Vem lá Vem lá Da 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 Ravinaria Vem lá Da Engarrafadora Vem pra ele ali Tem que ganhar um real Dois em cima Então ele vai dar Dez Quinze reais Desconto Não tem como Né A não ser que Venda mesmo Bujão Aí sim Aí dá Então no valeceu A Chílima Ali em Santa Corona Do lado da cantina Do Turro Ali Ali onde a polícia Não olharam Sempre para O Chiquinho Chegou ali Esse dia Parou ali Pra pegar um gás Né E aí O policial Diz Daí Seu Chiquinho Quem você Tá transportando Hoje Ah Mas droga Aí atrás Então Deita no chão Aí Mas não São as droguinhas Que eu vendo Né As minhas guaiquinhas Que eu faço Minhas cintas Aí Não Mas abre o capô Ele foi lá Abriu o capô Daí não abriu o capô Tem que pegar uma chave De fenda Né O caminhão É velha dele E aí Aí abriu o capô Não conseguiam abrir lá Já o policial Começou a desconfiar Né Aí abriu lá Só tinha uma traiarada Uma coisa Uma cacaria lá Né O policial começou A arreder Né Dizendo Bah Parei ali Só pra pegar um gás Me compliquei Mas também O que tu fala Né Dizendo que Tá transportando Umas drogas Lá atrás É Gauchinho Missioneiro Esse programa Velho É de respeito Abraço Meus amigos Sucesso sempre Obrigado Gauchinho Um grande abraço Pra você E sucesso Também Na rádio Ativa Com o Gal Como é que é O programa Programa Me esquisiu O programa dele Barbaridade Do céu Me esquisiu Na aula do programa dele Bom Sucesso aí Pra você Não sai daí Que você vai cantar Agora pra nós Não sai daí Mandar um abraço Pra mãe do Gauchinho Pra dona Maria Maria Nelci Nelci Um abraço Pra ela Pro Gauchinho Que Deus abençoe Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Só falta o Joaquim Só falta o Joaquim Agora é um trio Daqui um dia Vai ser um quarteto Vai ser uma banda Daqui um dia Já vai ser uma banda Do Alain Ribeiro Alain Ribeiro começou sozinho Depois já arrumou um parceiro Agora mais outro Daqui um dia Mas tá uma banda Eita Meu amigo Alain Ribeiro De São Paulo É um paulista Com coração gaúcho Eita Pai e mãe gaúcho Mas ele é paulista Nasceu em São Paulo Mas não esquece O sangue dele aqui Paulo Quevedo Boa noite amigo Alberi Estamos assistindo Seu programa Abraço Obrigado Paulo Paulo Quevedo Aí da terra Do champanhe Aí de Garibaldi Um grande abraço Pra vocês aí De Garibaldi Daqui um dia Deixa você melhorar o tempo Paulo Nós vamos ir pra Garibaldi Eu aprendo a regina Eu vou buscar Aí um vinho E também um vinagre Aí dos meus amigos Aí de Garibaldi Do São Antônio Aí em Garibaldi Que faz um vinho Vinagre especial De primeiro Faz anos Que nós não vamos mais Lá buscar Uma vinhazinha seguida Aí em Garibaldi Buscar aí vinagre Eu vim e não tomo Mas ia buscar lá Por meus parentes Mas agora Agora faz tempo Que a gente não vai mais Da doença Da prenda Regina A gente não saiu mais de casa Silvana Andrane Boa noite amigos Boa noite pra Silvana Boa noite Silvana Um abraço pra ti A família Obrigado por estar com a gente Um bom fim de semana Meu parente Adair Matos Boa noite Meus amigos Parentes Alberino Demacho E prenda Regina Baita abraço Aqui de São Borja Aparecendo inverno Bem frio Um abraço Para todos os ouvintes Pois olha A parede velha da ilha Aqui também Parece inverno Meu Deus Chovendo Frio Hoje eu fui lá Pro galpão Fiz fogo Eu não tinha feito ainda Fogo no inverno Não fiz fogo No fogão De chão No fogão campeão Eu faço em seguida Mas no fogão De chão aqui Que eu tenho ali No galpão Fazia anos Que eu não fazia mais Fogo no chão Hoje de manhã Eu fui lá Fazer um fogo de chão Estava frio A umidade Muito grande E frio E meu amigo Adair Um grande abraço Para você Não sai daí também Adair Daqui a pouco Você vai cantar A música que tu fez Para a Mayara A tua esposa Mayara E a tua prendinha Esqueço sempre o nome Da prendinha dele Na mãe Tem que anotar Isso aí É uma vergonha Exatamente Então vai um grande abraço Para vocês aí E agora Dia 11 e 12 Agora de novembro Tem o encontro Da família Matos Aí em São Luiz Gonzaga Aparente Mais de duas mil pessoas Estão sendo esperadas Em São Luiz Gonzaga Então Adair Não sei se eu vou conseguir Não sei Estou me preparando para ir Mas não sei se eu vou conseguir Chegar até aí Vamos ver se vai dar Então mais de duas mil pessoas Está toda a família Matos Convidada para comparecer Aí em São Luiz Gonzaga Nesse encontro Da família Matos Que o ano passado Foi se não me engano A informação que eu tenho Foi no Mato Grosso E este ano vai ser São Luiz Gonzaga Aqui no Rio Grande do Sul Em todo o Brasil Uma vez por ano Em todo o Brasil Então está todo mundo Convidado para essa Grande festança aí Eu não sei quantos bois Vão carne aí Não sei Não sei porque aí vai ter Família mais pobre O remediado Vai ter o rico Vai ter aquele bem pelado Que nem eu Só tem a roupinha do corpo Mas vou estar lá Vou estar lá Vou estar lá Deixa eu ver A Maria No esse riba Boa noite Grande abraço Missioneiro Olha aí Grande abraço aí Para a dona Maria Para a dona Regina Maria Uma abraço para ti Que Deus abençoe Obrigada por estar com a gente Um bom fim de semana E não sai daí Que o filhote vai cantar Já já aí Já já O meu amigo Gaúchinho Missioneiro Vai cantar aí Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí Com nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Boa noite a todos Um abraço para o casal Madalena Adolfo Madalena Adolfo Falei Banda Maria Um abraço Ao gaúchinho Missioneiro Abraço Sucesso sempre Mandando um abraço Para o filhote dela Ela está lá na fronteira E ele está indo Encruzilhada Em Portão Aliás Em Portão Eu sempre confundo Aí o local Do gaúchinho Missioneiro Mas é Portão Boa noite Amigo querido Paz e luz A todos Gratidão A dona Ana Santo Um grande abraço Para você Dona Ana Grande abraço Para ti Ana Que Deus abençoe Um bom fim de semana E obrigado Por estar com a gente Ana Marcos Sacaro Oh meu amigo Marcos Quanto tempo Quanto tempo Não vejo Marcos mais Boa noite Meu amigo Alberim Um abraço para todos Obrigado Amigo Marcos Sacaro Um grande abraço Para você Para a família O Marcos Era noivo Na época Que a gente se encontrava Nas caminhadas da vida Marcos Não sei se já casou Eu acho que sim Então vai um abraço Para a noiva Para a esposa dele E para a família toda Do Marcos Sacaro Nosso grande amigo Marcos Sacaro Laura Nunes Amiga Laurinha Nunes De Campo Grande Mato Grosso Um grande abraço Para você Para o papai Osvalter E ela está mandando um abraço Para nós O Laurinha E ela quer o Chiru Missioneiro Anota aí Hoje tem duas músicas Do Chiru Missioneiro Que eu vou rodar aqui Daqui a pouco mais Laurinha Não sai daí Diná Palmeirinha Boa noite meus queridos Olha aí um grande abraço Para Diná Palmeirinha Prenda Regina Um abração Diná Palmeirinha Que Deus abençoe você Um bom fim de semana Grande abraço Para você Para o teu esposo Para toda a família Tá bom A Diná Palmeirinha Eu tinha que trazer A Diná Palmeirinha E o tio dela aqui O seu Palmeirinha Um grande cozinheiro Um grande cozinheiro Um grande tradicionalista Cozinheiro Tem um respeito muito grande Faz anos que não vejo mais ele José Oliveira Meu conterrâneo Lá na nossa querida e velha Passofundo Deixa eu dar uma olhadinha aqui José Oliveira Boa noite meu amigo Almerita Encherindo a serra Vai meu abraço Do tamanho do Rio Grande Para o amigo E Aprenda Regina E família Estou palanqueado No seu maravilhoso programa Nota 10 Roda uma música Com o meu ídolo Teixeirinha Se for atendido Agradeço De coração Um bom final de semana A todos vocês Amigos do Bom Greveio Opa Um grande abraço Para você Para Dona Nocinda E para o teu netinho Para a tua filha Que Deus abençoe A todos Meus parentes Que estão escutando Aqueles parentes ricos Que só escutam E não ligam De medo A gente pedir dinheiro Eu tenho os parentes Para a Giovana Que são Você sabe Que são meio Do dinheiro Eles assistem Mas não falam nada Ficam quietinhos De medo Porque o Gaúcho Jorberê Depois ligam E pedem dinheiro Pode falarem Pode ligarem Não tem problema Não vou pedir dinheiro Para vocês Meus parentes ricos Lá são assim São munheca Como diz o Mano Lima São muito munheca Grande abraço Um grande abraço Para você E sucesso Meu amigo Não sai daí Que daqui a pouquinho Você vai cantar Tem várias músicas Nele que eu gosto Mas tem uma Que ele cantou Com uma Lady Lady Não sei o que Mas ficou especial De primeira Então sucesso Para você Na Rádio Nova Guarani E ele toca lá Eu sou o Alberi Seguido Ele está tocando Lá na Rádio Nova Guarani Então eu peço O pessoal Que acompanhe O Gaúcho Missioneiro Na Rádio Ativa E também Em Portão E também O meu amigo O meu amigo Silvinho Santo Na Rádio Nova Guarani Em São Neopolo Deixa eu dar uma olhadinha Bernadette Beloni Minha parente Também Boa noite amigos Um abençoado Final de semana Um abraço Para a família toda Obrigado Para vocês também Para a Ana Regina Um grande abraço Para vocês Que Deus abençoe Um bom fim de semana Maria Tê de Jesus Boa noite Um grande abraço Maria Maria Cantora Gaiteira Aquele Caxias do Sul Um grande abraço Para você E a Maria Eu tenho que trazer Para o Galpão Hoje eu estava Trocando as ideias Com os amigos Nós vamos fazer Um estúdio No Galpão Para trazer Essa turma Toda e puxar Uma cordona Diná Palmeirinha Podemos combinar Eu vou Elevo o tio Palmeirinha Olha aí Mas com certeza Deixa ele melhorar Esse tempo Diná Para a gente Para a gente ficar Bem à vontade Passar o dia todo A noite toda Embaixo das árvores Deixar melhorar Vim o verão Que nós vamos marcar Com certeza Absoluta Com certeza Absoluta Eu quero trazer ele Para cá Porque esse negócio De deixar para amanhã Deixar para amanhã Deixar para amanhã É meio perigoso O homem velho Lá quando resolve Chamar um de nós Ele chama E pronto Não tem essa Espera Para outro dia Então nós vamos Só deixar melhorar Um pouquinho o tempo Porque tu conhece Aqui meu espaço O bom é nós Ficarmos embaixo Das árvores Fora do galpão Lá no galpão Nós só vamos cozinhar Vamos lá Assar uma carne Cozinhar E vamos ficar Embaixo das árvores Tomando chimarrão E dando risada Francisco Heron Teixeira Boa noite Tudo bem Tudo bem Francisco Obrigado pela companhia Um grande abraço Para você E temos um Deixa eu ver Hoje é o gauchinho Missioneiro que canta E depois meu parente Meu parente Ah tem que atender Uma do Teixeirinha Me pediram uma do Teixeirinha Já tem um aqui Depois do gauchinho Missioneiro E depois vem meu parente O Dair Matos Aí de São Luís Manzaga Isso aí Mano Atrativo Voltemos no Galápia Pra ir da Regina Porque hoje é Sexta-feira De onde vai lá Dá o Chil Depois tem o Chilvinho Também E aí de São Luís Manzaga 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 É o Carreta Velha, deportando a tradição. Ninguém vai cá na nota, caçou minha nota e a tua colega vai fora. Logo me acordei, te ajeito, é corpo meronho. Só foi o sonho de quem te criou pra fora. Logo me acordei, te ajeito, é corpo meronho. Só foi o sonho de quem te criou pra fora. Paracha, fechado, 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 fico, amigo. Acordei com um pouco pensativo, mas tudo tem um motivo. Aprendi que tudo tem hora, nada tá castigando, poeta. É que nem dormimos, se agueta, a alma é um pião nefóreo. Dezenove horas e trinta e três minutos. É sucesso, gaúcho. Você ouve aqui na rádio Carreta Velha. Morena dos olhos tristes, deixa ele me encontro chorando. Me diga qual é a mágoa que está lhe atormentando. Sou seu amigo e não posso ver seu pranto derramando. Sim, meu amigo, é verdade, é tão grande a minha dor. Já fui alegre e feliz nesse mundo enganador. Hoje só me resta a mágoa das juras falsas de amor. Isso eu já tinha notado desde a hora em que me vi. Que o seu pobre coração sofre o mesmo que eu sofri. Juras falsas e desenganos de um amor que conheci. Amigo, lamento muito, seu sofrimento também. Eu fui desprezada um dia, quando eu mais queria bem. Vou envelhecer com a mágoa, não amarei mais ninguém. Por favor, não diga isso, não se dê por derrotada. Mas se um amor acha outro, por uma melhor estrada. És tão jovem e tão bonita, esqueça a mágoa passada. Sim, se eu pudesse esquecer, eu esqueceria agora. Não adianta ser bonita, se é só o que a gente adora. Sou escrava da lembrança do amor que foi embora. Então aceite um conselho de seu amigo que sou. Visto que o seu coração por um só se apaixonou. Escreva pra vir de volta este que ele desprezou. Não escrevo e não aceito que falta mais este amor. Sou uma moça honrada, sou cura e tenho valor. Amanhã já serei freira de Cristo nosso Senhor. Hoje lá em uma igreja, no altar da santidade. Tem uma freira rezando, sem pecado e sem saudade. Esqueceu aquele amor, que era pura falsidade. Curou o seu coração, é irmão de caridade. Nas suas preces ela pede, vai eterno de bondade. Mande paz e amor na terra, para toda a humanidade. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Valdeci, Juliane, mas amanhã eu passo aí e deixo o gás e a água para o amigo. Olha aí que coisa boa, coisa buena. Obrigado, meu amigo. Olha aí, estou dizendo, estou dizendo. Com o Valdeciro, gente boa, uma barbaridade. Todos lá atendem muito bem. Eu acho muito obrigado ao Valdeciro, que Deus abençoe vocês sempre. Eu estou sempre na correria, é para cima e para baixo, é hospital, é médico. Então, a gente está sempre na correria. Já passei duas vezes ali e me esqueci. Mas está tudo certo. Por enquanto ainda temos gás aí. Aqui a água agora é só botar a cabeça para fora da janela e abrir a boca. Não precisa nem pegar de canequinho. Francisco Irão Teixeira, forte abraço para o seu amigo, seu pai, Dom Mauro Teixeira. Ah, meu amigo, não lembrei mais. Aqui é tanta gente, né? Seu Francisco, um grande abraço para você e para o Mauro. Eu sabia que eu conhecia, mas de onde é que eu conheço esse homem, meu Deus do céu? Seu Francisco Irão Teixeira, um grande abraço para você e para toda a família aí no bairro Fátima. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom, seu Francisco? E para o neto dele, é que agora eu me esqueci o nome do guri que sempre estava me ajudando na rádio lá. Ah, meu Deus do céu. A Xero não lembra mais? Não lembra, eu acho que também, né? Tinha o teu neto aí que estava sempre me ajudando lá na rádio, né? No acampamento Farropilha. Ele estava sempre um guri esperto, né? Correndo para lá e para cá, né? Seu Irão. Então, um grande abraço para toda a família aí, né? Quando nós estávamos com a Rádio Lab, né? Eu fazia os programas no domingo lá e o guri me ajudava direto lá, né? Aliás, a semana inteira, né? Quando tinha atividade lá, nós transmitíamos a semana inteira lá da festa da uva, né? Dos pavilhões da festa da uva. Neno Cristina, boa noite aqui de Matinhos, Litoral do Paraná. Um grande abraço a você, Neno Cristina. Um grande abraço. Obrigado da companhia. E chegando ele, é quem? É quem? É Roberto Mendes. Roberto Mendes chegando aí. Boa noite, meus queridos colegas e amigos da Belinda e Marcos, dona Regina e família. Estamos juntos na audiência, mas parabéns pelo programa. Já compartilhei, que Deus abençoe sempre esse casal de amigos com saúde e sucesso. Bom fim de semana a todos. Obrigado, amigo Roberto Mendes. Não sai daí que eu já separei umas quatro, cinco músicas dele aí também, né? Do Silvinho Santos, né? Do Alain Ribeiro, do Gauchinho Missioneiro. A gente estava fazendo aí no TikTok aí mais músicas do Teixeirinha aí, que o pessoal estava pedindo muito, né? E no TikTok, mas não podemos deixar de, nunca, mas jamais, de tocar esses amigos aí, esses colegas, que quando a gente precisa deles, né? Eles estão ali pronto. Fielmente. Sempre, né? Bata na porta deles, quando viram as quatro, eles já estão aqui na porta da gente, né? Então, nosso muito obrigado a todos esses artistas que nos ajudam sempre aí, né? Divulgam o trabalho da gente aí também, né? E são grandes artistas, grandes amigos. Aí o Silvinho Santos também é um grande artista, né? Divulga também lá na rádio dele, na Nova Guarani. Então, nosso muito obrigado a todos vocês, né? E é um prazer, é uma alegria a gente ter vocês aqui com nós e também divulgar o trabalho dos amigos aí. Eu fico feliz com isso, mas fico feliz mesmo, né? Porque eu divulgar uma música aqui de um artista que eu não conheço, né? Posso divulgar, né? Posso divulgar, sem problema nenhum, né? Mas eu fico mais feliz, quando a gente conhece a pessoa, que a gente tem amizade com aquela pessoa, né? Porque você sabe com quem é que você está falando, né? Tem muitos artistas aí que eu não conheço, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Lá do Paraná, de São Paulo, de toda a parte do Brasil, que eu não conheço e eu divulgo aqui também, né? Mas eu gosto mesmo de divulgar aqueles que a gente conhece, que você pode contar no dia a dia, né? Porque tem muitos que lê, entra ali, dá um boa noite, né? E depois manda as moitas dele e nunca mais vem. Nunca mais vem, nunca mais dá um bom dia pra gente, não quer saber como é que você está, se você não está. Ele quer saber do sucesso dele, né? O resto é resto. Então, pra mim, já não me serve. Já não me serve, né? Claro, que nem todo mundo pode estar conversando com todo mundo toda hora, né? Mas, de vez em quando, dá uma ligadinha, Zô Sem Vergonha, como é que você está? Zô Ordinário, como é que você está? Eu vou levar pro elogio, né? Porque tá falando comigo, né? Marco Custódio, boa noite, Zô Berinho, Dona Regina e Chiquinho. Olha aqui, o Marco Custódio, o Pedro da Regina, eu não conheço o Marco Custódio pessoalmente, né? Mas ele me acompanha há 10, 15 anos atrás, né? Desde a rádio 87.5 FM, né? Ele já me acompanha, ele e a família dele, aí de Viamão, né? O dia que eu for pra Viamão, vou ligar pro Marco Custódio e quero tomar o chimarrão com ele e com a família dele, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso, né? Porque eu quero conhecer esses amigos que acompanham a gente há tantos anos aí. De repente não tem condições de vir por causa do trabalho, né? Não tem condições de visitar a gente aqui, porque é meio longe, 150 quilômetros quase, né? Então, não custa uma hora dessa a gente conhecer pessoalmente essas pessoas, né? Ir lá na casa dele, bater na porta e tomar o chimarrão e agradecer pessoalmente esse carinho de acompanhar a gente todos esses anos, né? Então, nós somos muito obrigados a essas pessoas que nós acompanham sempre. E o sucesso da gente é o de vocês, né? Eu sempre digo que ninguém faz sucesso sozinho, né? O sucesso depende de outras pessoas, né? E se você tratar bem as outras pessoas, você vai ter um sucesso sempre, né? Agora, se virar as costas, aí já era, né? Aí já era. O Silvinho tá... O que o Silvinho tá falando aqui? Silvinho comunicador, boa noite. Meu primo Roberto Menos e família, peço a Moreno no TikTok. Já botei aqui também, a Moreno no TikTok. Falar em TikTok ia agradecer, porque eu tava transmitindo pelo TikTok também, né? Chegamos a 25 mil, uma postagem aí do TikTok. Ah, é nada, é gente, né? Então, nós somos muito obrigados também ao pessoal do TikTok. Tô divulgando todas as músicas, não só do Tejeirinha, mas todas as músicas aí dos nossos amigos no TikTok também. Inclusive do Roberto Menos, de todos que nós acompanham aqui, né? A gente tá divulgando aí, tá transmitindo direto no TikTok aí, né? Então, nós somos muito obrigados ao povo do TikTok aí também. Não só do Facebook, enfim, de todas as redes sociais aí que levam a nossa cultura gaúcha, nossos artistas, principalmente nossos artistas. Não quer levar o gaúcho, o Belen não precisa, né? Mas leva esses nossos artistas, por favor, né? Aos quatro cantos da querência, tá? Wagner Senkoller, boa noite, meus amigos. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Wagner. Um grande abraço pra você, a família, meu amigo, meu irmão. Wagner Senkoller, aí de Fazenda Sousa, né? Aqui próximo de Caxinha do Sul, né? Lugar lindo umas quantas vezes, né? Ali só moram pessoas que, né? É. Eu tinha sonho de comprar uma chacrinha pra vir lá, lá, mas não tem como. Não, tem. Só se eu não ia a loteira. Ou o Wagner me vender lá um pedaço dos campos dele lá de... A prestação aí, a perder de vista, né? Há 250 anos pra pagar, né? É, vou durar mais ou menos isso, né? Então já dá pra pagar. Roberto Menos, boa noite, meu primo Silvinho Santos. Tamo juntos. Opa, atualizou aqui. Tamo juntos. Um abraço, sucesso sempre. Olha aí. Miguel da Silva, outro grande amigo aí, né? Grande cantor, compositor aí, né? Contra baixista aí, né? Um grande abraço pra vocês. Tocou aí com os... Agora tá a solo sozinho, mas tocou aí com os irmãos Bertucci, principalmente com o Adelar aí há muito tempo, né? Então, um grande abraço aí pro Miguel da Silva, né? Com o nosso saudoso Adelar Bertucci. Essa semana eu vi umas postagens aqui no Facebook do Miguel com o Adelar, lá na Fazenda Bertucci, né? Prozendo lá. Me deu uma saudade do Adelar, né? Porque eu queria muito bem o Adelar, né? Quem não queria bem o Adelar, né? O Adelar não era aquele artista, né? Que chegava pra uma porta e saia pela outra. Porque tem alguns artistas que chegam pra uma porta e saiam pela outra e nem tem cumprimento, né? Mas o Adelar não. Era a pessoa que sentava, contava piada, contava caos, né? Fazia a gente morrer de rir, né? E ele olhava pra gente e alguma coisa ele aprontava, né? Uma vez ele me disse, chegou na prefeitura de Caxias do Sul, eu tava ali, ele chamou o prefeito, diz o prefeito. Diz como eu queria ser o Alberino. Aí o profeiro disse, mas por que, ô meu? Diz, mas por que, ô meu céu? Diz, não, diz ele, eu gosto muito de loira, né? Diz o Adelar, diz, eu gosto muito de loira. Diz, já pensou, né? O Alberino, ele pega uma loira, ele sai dançando com a cabeça no meio das tetas da loira, né? Diz, não tem coisa melhor do que isso, você dormir no meio da... Tu pega no sono, dormindo, né? Ele é baixinho, né? Então, até uma mulher alta, né? Uma loira alta, né? Aí o pessoal... Mas ele contava do jeito que o pessoal morria de rir, né? Então, tá fazendo muita falta, né? Com todo respeito à loira, né? Claro, né? É uma piada, né? É uma piada de loira, né? Mas ele diz, eu queria ser o Alberino. Queria ter o tamanho que o Alberino tem, né? Ô, Adelar, que Deus o tenha, né? Lá na estância da... Deve estar plantando um monte lá na Criança do Céu, lá. Acho que nem São Pedro não vai poder comer lá, né? Miguel da Silva, boa noite, meus amigos. Forte abraço aqui, o Miguel da Silva, aqui do IP. Tamo junto! Ui! Mas que tal, hein? Grande abraço, Miguel. Sucesso! Não sai daí, daqui a pouquinho você vai cantar pra nós aí. Lé de Maria, boa noite, querido amigo. Albeir de Márcio, um forte abraço pra você e sua família. Obrigado, Lé de Maria. Olha aí, Lé de Maria, prenda Regina. Um abraço pra ti, Lé de Maria. Que Deus abençoe essa prenda, né? E um bom fim de semana, galera. E ela tá mandando um abraço pro Silvinho aí também, né? Pro Silvinho Santos. Roberto Menos, obrigado, primo Silvinho Santos. Peço também a tua música, Trova do Amor. É, pois é, essa aí que eu vou rodar já, já aí, né? Olha aí, ó. Lé de Maria, boa noite, querida amiga. Regina de Márcio, abraço, beijos. Olha aí. Beijo, um abraço. Citro Zanella, lá do Santa Rosa do Paraguai, tá aí palanqueado conosco, né? Esse grande amigo que eu gostaria também de conhecer pessoalmente, né? Porque nós conversamos aí por Zap Zap, né? Ele contou um pouco da história dele aqui. Foi embora aí do Paraná, lá pro Santa Rosa do Paraguai, né? Eu gosto dessas histórias, né? Porque somos todos imigrantes, né? Eu também sou imigrante, né? Imigrei de Soledade, de Passo Fundo, migrei pra cá, pra Caxias, né? Somos todos imigrantes dentro desse nosso país aí, né? É, dificilmente, né? Você fica na sua terra, você, né? Tem alguns que voltam, que nem o Roberto Mendes teve a felicidade, né? De voltar pra terra dele aí, pra Machadinho, né? Que Deus abençoe ele, né? Que teve essa oportunidade, né? De voltar pra sua terra natal, né? Então, Deus abençoe você que teve essa oportunidade. Eu tivesse a oportunidade de voltar lá pros Campos de Soledade, de Passo Fundo, lá eu voltaria. Mas não tenho essa oportunidade ainda. Ainda! Pode ser que um dia, né? Antes do pai velho me levar, eu volte pra minha querência. Mas vai ser difícil, né? Já tô enraizado aqui, né? As raízes já pegaram aqui na Serra Gaúcha, né? Também sair daqui, tem que cortar todas essas raízes aí. Aí é difícil, aí fica muito ruim, né? Zitro Janela, boa noite, meu querido amigo Antônio Alberino de Março. Boa noite, Prenda Regina. Eu e minha prenda Judite. Estamos assistindo esse casal maravilhoso. Deus abençoe vocês, a todos que estão na escuta. Ótimo final de semana a todos. Um grande abraço do Vinte Zitro Janela, de Santa Rosa, do Paraguai. Obrigado, Zitro. Um grande abraço pra você e a família, pra tua prenda aí. A dona Judite, né, Prenda Regina? Isso, um grande abraço pra esse casal que mora no nosso coração. Um abração pra vocês, um bom fim de semana. Obrigado por estar com a gente. É a Judite e o Zitro Zamela. É, Lé de Maria, boa noite, querido amigo Roberto Mendes. Um forte abraço pra você e sua família. E a Lé de Maria agora tá chamando todo mundo aqui. Tá chamando todo mundo aqui, né? A Eva Otelacoste chegou agora aqui. veio de motoca aqui, né? Ei, eu vi o barulho da motoca dela aqui, ó. Ah, 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 eita, ela vai ficar brava comigo. Eu nunca andei de moto, né? Ah, 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 ah. Boa noite, seu Alberinho, boa noite. Querido amigo, a Eva Otelacoste, um grande abraço pra você e pra Raika aí, né? Eva Otelacoste tem que ler lá no TikTok, olha aí, ó. Aqui, ó. É, pois é, né? Eu não tô conseguindo dar a volta aqui, né? É muita coisa numa vez só aqui. Vê se consegue ler aí, Pedro Regina, né? É que eu não tô conseguindo aqui, né? É bastante coisa aqui. Ela colocou, boa noite, cheguei. Olha aí, ó. Tem o pessoal aqui do Zap Zap também. É, e o Marcelo Lima também aqui assistindo a live. Olha aí, ó. O Márcio também, boa noite aqui de Curitiba, Paraná. Bairro Batel, curtindo você. Abraço. Olha aí, quem mais? Também, deixa eu ver quem mais aqui. Vandi, sou baita fã do Teixeirinha, tenho quase todos os discos de vinil, escuto todo fim de semana, parabéns. Olha aí, ó, que coisa boa, coisa boa. E a Eva colocou, estou aqui, seu Alberinho. Ô, Eva, obrigado, Eva. E o Vandi colocou, Teixeirinha, eterno. É verdade. E aqui o Silva, isso, mais de 3.700 crianças assassinadas. Aqui fala da guerra. Ah, da guerra. Não, 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 Silvio, vamos deixar para trás isso aí. Não, não, não. Não vamos falar coisa triste aqui. O programa reportando a transmissão é só para coisa boa. É só coisa boa. Deixarmos essas coisas tristes aí para os outros canais falar, né? Nós não vamos falar sobre isso, né? Eu começo a chorar, eu sou pai, né? E quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? A dor de ver aquilo lá, né? Tem uma turma, diz aqui a Eva, tem uma turma lá no Tik Tok, né? Olha aí. O César Augusto Teixeirinha gravou um filme com o cavalo do meu avô. Olha aí, ó, que legal, César. Parabéns, parabéns, né? Pois é, ele adorou lá para o Passo Fundo, né? Gravou lá na praça também, né? O Gaúcho Teixeirinha passa o fundo. Évon Telacoski, eu vou ficar no Tik Tok. Atende lá, por favor. Olha aí, ó. Évon Telacoski, aí vou curtindo. Olha aí, que coisa boa, coisa buena. É, boa noite. Obrigado, obrigado, querida amiga. Évon Telacoski que está aí com nós no Tik Tok, então, né? É, nosso muito obrigado. Silvinho, boa noite. Lede Maria, agradecendo a Lede Maria aqui, o Silvinho Santos. É, Lede, é... Ladir Kaliski, Ladir Kaliski, um grande... Ladir Kaliski de Farrupilha, Rio Grande do Sul. Um grande abraço a Ladir Kaliski, Ladir. A Ladir, é uma prenda, é uma prenda, né? A Ladir, Ladir Kaliski, aí de Farrupilha. Nosso muito obrigado, um grande abraço para você, Ladir. Obrigado pela companhia. Obrigado, Silvinho Santos, comunicador. Abraço, Lede Maria. César Augusto, São Francisco, gravou também. É, exatamente, aí em São Francisco, ele gravou também, né? Aí tem o filme, eu não me lembro qual é o filme que ele gravou aí em São Francisco também, né? Ele gravou aqui na Serra Gaúcha, né? A Teixeirinha foi um dos desbravadores da época dele aí, né? Para fazer filme foi ele e José Mendes, né? Foi os dois que eu conheço, que eu sei, né? Que fizeram filmes aqui na... Estou no Rio Grande do Sul aí, né? Então, parabéns a esses dois artistas que não estão mais aqui com nós, porque os de hoje só querem ganhar dinheiro, não fazem um filme. Não fazem um filme, nossos artistas de hoje. Eu não estou falando aí de Silvinho Santos, não estou falando aí de Roberto Mendes. Não, 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 esses não têm condições de fazer filme, porque é caro, né? Mas tem os artistas nossos aí que têm cascalho que podiam fazer filmes, né? Fazer... Ah, mas quem é que vai assistir? Claro que assiste! Faz em DVD, faz aí, né? Lança aí nas redes sociais, né? Aí no TikTok, lança aí não sei mais aonde. A nossa cultura, a de hoje, porque a de antigamente eles retrataram. E a de hoje não tem ninguém que faça isso? Se o Gaúcho Alberi tivesse dinheiro, se alguém tiver dinheiro aí pra me dar pra mim fazer um filme, eu vou pra rua e faço um filme sim, né? Porque eu tenho um pouco de conhecimento. E se eu não tiver conhecimento, eu vou buscar quem tem, né? É isso. Tem muitos artistas aí que têm muito dinheiro. Têm muito dinheiro. Vai morrer, não vai levar nada, vai deixar pros outros brigarem. E faz um filme, eterniza a vida dele, né? Porque na música não vai eternizar, não. Na música, não. Não, mas vai eternizar na música, não. Eterniza, né? Quem é que fala hoje dos Beatles? Quem é que fala hoje de Everspress? Foram grandes, né? Grandes nomes americanos, que saíam aí ingleses e americanos, né? Ninguém mais fala, né? Agora, os filmes deles estão passando. Eu assisti-se de um filme deles, né? Então tá aí, é esse o caminho, né? Tem que retratar agora a juventude de agora que tá vindo, né? Porque o Teixeirinha e o José Mendes fizeram isso, né? Mostraram a época deles. Na nossa época não tem nada. Ninguém faz nada que eu saiba. Alguém fez um filme, algum gaúcho daqui, Algum artista gaúcho fez um filme gaúcho nosso? Não, né? Nos últimos 20, 30, 40 anos, ainda não fizeram mais. Né? Tem que retratar essa guisada que estão vindo agora. Tem que deixar isso registrado. Porque é de tempo em tempo as coisas mudam, tá? Mas que é, bárbaro, é verdade? Eu até fico nervoso com isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou tocar uma música aqui, porque senão eu vou ficar só falando aqui. Adair Matos, saudades... Saudades, diz aquilo, né? E depois se viu Santos e Roberto Mendes com o TikTok. Saímos no trote e voltemos no galopo, porque hoje é... Sexta-feira, diz que não vai lá! Adair Matos! Quando a saudade cutuca dentro do peito Não tem mais jeito, vou derrede ao coração Volto à querência pra rever os meus amigos Meus velhos pais e também aos meus irmãos Volto à querência pra rever os meus amigos Meus velhos pais e também aos meus irmãos Através desta maneira eu quero prestar minha homenagem Aos meus velhos pais Seu Adejal, minha dona Maria A toda minha família E aos meus amigos que sempre me apoiaram nesta caminhada Só tem saudade quem vive longe de casa Noutra cidade vive de recordação Lembra os costumes e as tardes de domingueiras Prendas faceiras, ginete a degastração Lembra os costumes e as tardes de domingueiras Prendas faceiras, ginete a degastração Pois a saudade mexe com o sentimento Lembra os momentos dos tempos bons que acervam Lembra da infância e de tudo que aconteceu Até o que se perdeu ficou na imaginação Lembra da infância e de tudo que aconteceu Até o que se perdeu ficou na imaginação Eu agradeço a Deus por sentir saudade Voltei pra casa e novamente estou aqui Para levar os amigos que deixei Minha mãezinha, meu velho pai, osmuri Para levar os amigos que deixei Minha mãezinha, meu velho pai, osmuri Minha mãezinha, meu velho pai, osmuri Minha mãezinha, meu velho pai, osmuri Mú desarrollo Rádio Nova Baradídeo Rádio Nova Baradídeo Cantando, alegrando o povo com nossas animações Só que em matéria de amor eu conquisto os corações Pois conquista os corações, seu vinho não diz assim Você sabe quem eu sou, não há raça pra mim Eu sou a mente do arte, não vem querer conquistar Pois em matéria de amor, uma lição eu vou te dar Uma lição do raimentar, mas não chegou de ver não A cantada que eu te dei foi direta ao coração Pra ter prazer pro meu nome, é coisa que eu mais quero Aí que tu vai notar, que este baixinho é sincero Aham, dá um praxe, meu irmão Tô falando assim que é sincero, não tenho certeza não Por isso não vou sair aqui de Francisco, meu bem Eu sou uma mulher honrada, não vem querer me cantar É baixinho, atrevido, pois não tem colher de chá Eu não tenho colher de chá, mas resolvi vir pra cá Aqui de Francisco, meu trão, cidade do Paraná Vem buscar Paraná, é um se parar comigo morar Pra viver o resto da vida que a morte nós separar Vamos viver bem juntinho Cantando para esse povo, com muito amor e carinho Resolvi ficar contigo, pois gostei do meu xingo Aqui fica o nosso abraço, velha e de bruxo Olá, conterrâneo, velho, esse não é fraco Gaúcho, Alberi e o Chiquinho a apresentam Rebontando Tradições Rebontando Tradições Um abraço de passo fundo Opa, um grande abraço Aí o David Oliveira, aí de passo fundo Um grande abraço pra você, David Obrigado da companhia Disse que note, parabéns meus amigos, parabéns Parabéns meus amigos, programa bom Um grande abraço aqui de Lajado Beijos, obrigado querida amiga Disse que note, um grande abraço pra você Sucesso pra você aí Pra quem não conhece a Disse que note É uma grande gaiteira aí de Lajado, né É uma sanfoneira aí de primeira aí de Lajado, né David, tem cheirinha gaúcho de passo fundo Daqui a pouquinho, David, não sai daí, daqui a pouquinho vai, né Temos que atender, o pessoal tá pedindo música aí Temos que atender aí Elisabeth Tavares, cantora Gaúchinha de Letina Parabéns, amigo querido Alguerim, tem cheirinha da Serra Gaúcha E sua rainha, prenda Regina Mato Salude, sucesso Estou assistindo em Miami, Flórida Um grande abraço pra você Um beijo no teu coração, né Um abração a Elisabeth Tavares Pra ela e a equipe, né Um abração, um bom fim de semana Obrigada por estar com a gente, Elisabeth Elisabeth Tavares, compartilhei Obrigado, querida amiga Um grande abraço pra você Estamos levando nossos artistas cada vez mais A todas as crianças César Augusto, esse representaram o Rio Grande Olha aí, com certeza absoluta, né Ele deve estar falando aí do Teixeirinho e do José Mendes, né A minha inspiração foi Teixeirinho e Mery Teresinha Olha aí, ó, né Mas isso várias gerações Várias gerações, né Eu fazia, eu não me lembro quantos quilômetros dá, né O José que tá aí, aí da carreta quebrada, né Eu fazia a cavalo Eu ia até Passo Fundo, prenda Regina Assistia os vídeos do Teixeirinho Eu ia a cavalo, né Quando o meu tio não me emprestava uma caminhonete Que ele tinha lá, tinha uma caminhonete Tinha a dele, tinha uma pra puxar sal pro rodeio Uma rural velha que mandava por tudo lá E às vezes quando eu ia pra cidade, grinou Ele com medo que tomasse algumas, né Não tinha carteira, na carreta nem precisava de carteira Nem precisava, né Ninguém pedia carteira de motorista Então eu ia a cavalo Assistir o Silo Teixeirinho Eu deixava na entrada de Passo Fundo, ali no Boqueirão Deixava na casa de um amigo meu ali Que era nosso domador Deixava ali o cavalo E ia por centro Assistir lá no cine Imperial, o Real Não me lembro Não me lembro se era Imperial ou Real Era uma coisa assim, né Bem na praça de Passo Fundo lá Eu ia assistir o filme do Teixeirinho Ia lá assistir e depois De madrugada eu chegava de volta na fazenda Ei, a Jaguarada já me avançava Já não me conhecia, né Porque já chegava meio goleado Não, que nada Não bebia, né Nunca bebi, nada Elizabeth Tavares Um abraço Irmãozinho Roberto Mendes Salve o sucesso Sônia Mendes E seus filhos Grandes artistas Com certeza Lede Maria Alberim de Março Dia 9 de dezembro Vamos ter uma live Com o Gauchinho Missioneiro No Galpão do Coalhada Coalhada vai ser Desfile de artista Você já está convidado E aprenda a regina Opa, olha aí Dia 9, né Dia 9 Pois é Lede Maria Eu tô Eu tô de plano Tô fazendo os planos aí Pra ir pra São Luiz Gonzaga Não sei se eu vou estar por aí Dia 9 Porque vai ser dia 11 E 12 Lá em São Luiz Gonzaga Não sei se eu vou estar aí Pela Serra Gaúcha Mas vamos ver Se der, nós vamos Se der, nós vamos sim Se Deus quiser E se não for Vamos estar bem representados Por você Por todo o pessoal Lá aí do Galpão do Coalhada Com certeza Com certeza absoluta Pelo Gauchinho Missioneiro Aí pela Coalhada Por todos aí Nós estaremos representados Elisabeta Amara Cantora Gauchinha divertida Eu falo nos americanos Sou casada com um deles Olha aí Olha aí Olha aí Que coisa boa Que coisa boa Olha aí É o país mais poderoso do mundo Herta Souza Se o Maurício Se o Maurício morasse mais perto Você ia me associar Ah, mas eu ia me associar Ele tem sorte Que mora longe Eu e o Chiquinho É, o Chiquinho É o Chiquinho que era o primeiro A desenciar o cavalo Lá no Galpão do Maurício Eita, Lásquinha Elisabeta Amara Um abraço Ao Volnei Correia Saúde, sucesso Grande Volnei Correia Quero mandar um abraço também Para esse grande trovador Um dos maiores trovadores Do nosso tempo atual Agora aqui, né Volnei Correia Ele tem uma sala lá Que não cabe mais troféu, né Então, um grande abraço Sucesso para o Volnei Correia Que é meu parceiro aqui também, né Quando ele visitou nós aí Aqui em Caxias do Sul Me deixou os trabalhos dele aí, né Então, nosso muito obrigado Aí ao Volnei Correia também, né Grande amigo, saúde, sucesso Elisabeta Diz aqui o Nego Amaral Um grande abraço ao Nego Amaral O Nego Amaral não está legal O Nego Amaral está com uma netinha dele, né Doente também, né Por isso que ele não está aparecendo Aí nas redes sociais, né Ele me informou aí Que não está legal Aí uma netinha dele E vocês sabem como é que é, né Eu sei porque a gente tem agora Duas netinhas, né Pra da Regina E a gente se apega muito Então quando tem qualquer doença na família A gente não tem condições mesmo De estar acompanhando nada Roberto Mendes Boa noite Nossa querida e colega Amiga Elisabeta Tavares Galchinho divertido Um abraço Que Deus abençoe sempre Com saúde e sucesso Ah, esse que é tal Olha aí, ó A retribuição, né Dos nossos artistas Nossos amigos aí, né Que estão acompanhando E o Julio Matos E o Julio Matos Boa noite, amigo Abrei Demar Estou palanqueado contigo Mas aqui o Crespino Está preocupado Falou pra mim Que a vida dele Está encurtando Porque vem o ano De política Ele acha que vai comer O corpo Acho que vão comer O corpo dele É... Numa comemoração Pra quem não sabe O Crespino É um bode de estimação Aí do meu parente De o Julio Matos Aí, né É... O homem tem um... Tem uns oitocentos Bodes lá Mas ele tem esse Crespino Aí, né Mas é muito bagunceiro Muito bagunceiro Esse Crespino Eu já disse Pra ele ter que comer Esse bode aí, né É... Antes dos políticos Se os políticos Botar a mão nele Já era, né Não fica nem os ossos, né São capazes de levar Até o chifre Elisabeta Tavares Uma música Do Roberto Mendes Volte pra mim Elisabeta Eu vou ter que tocar O tiktok aí Que o pessoal pediu muito aí, né A morena do tiktok E depois eu te atendo aí Escreve aí Pedragina Vamos ver se a gente consegue Atender todo mundo aí, né Estão pedindo aí também Fundo da Grota Aí no tiktok, né Mas nós vamos ver Se a gente consegue, né Não sei Nosso tempo aqui é meio curto É... Lede Maria Opa Lede Maria É... Onde é que tá aqui? Onde é que tá? Onde é que tá aqui? Eita A... Tá agradecendo aqui O irmãozinho Roberto Mendes Rodrigo dos Santos Boa noite Concórdia Santa Catarina Rodrigo Um grande abraço Pra todos vocês aí Em Santa Catarina Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Em Santa Catarina Eu vou ler os outros Pedragina Ler um pouquinho Do tiktok Um pouquinho do tiktok Agora, né O Gerson Boa noite Né Tá desejando uma boa noite Também pra ele, né Edilson Eu sou de Nova Monte Verde Marcelo Lima Buenas Ele é de Caxias O Marcelo O Luiz Carlos Pereira Estou aqui em Recife Pernambuco Assistindo a live O Marcelo Eu também Moro em Caxias Tá certo O DIPA O João Costa Manda um abraço Pra Rondônia E daí a erva Aqui Voltei Ai tá Marcelo Parabéns Aqui também Ele falou mais alguma coisa Pra outra pessoa Deve ser, né Beijo de Goiás Né Goiana Geraldo Deixa eu ver também Cristiane Eu gosto Do fundo da grota Sou Pindamonhangaba Pindamonhangaba São Paulo Um grande abraço Ô moda boa Marcelo diz, né Um mate bem tupetudo Ah não Aqui, olha aqui Olha aí Aqui diz O Ucer Parabéns Sou de Paraná Do Paraná Um grande abraço Pessoal do Paraná Que tá aí No Facebook Também aqui no TikTok Deixa eu ver Quem mais Aqui no TikTok Ademir Braga Boa noite Seu Beri O Ademir Meu amigo Meu irmão Tá aí no TikTok Um grande abraço Pra você Ademir E pra Dona Maria Isso Pra toda a família Aí que Deus abençoe Um ótimo final de semana Igualmente pra tia Ademir, né Isso aí A Eva Dizendo que já compartilhou Os amigos Muito obrigado E o Marcelo E o Marcelo Vitor Matheus Teixeira Tá pedindo que está pedindo E o Marcelo Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Um grande abraço Pra vocês aí no Mato Grosso Aí de primavera Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Um pouco de atenção Mato Grosso Boa noite Boa noite Boa noite Locutor Imagina, vamos tocar Morena no Tik Tok Aí depois nós voltemos Com mais aí Atendendo o pessoal do Facebook E também do Tik Tok Vamos lá Roberto Mendes Morena no Tik Tok Essa vai pra Dona Sônia A Sônia A nossa parede É do Tik Tok Sônia Mendes Vai a minha família É sensual O seu vingado É tão top Ovo a cena morena Do Tik Tok É sensual O seu vingado É tão top Ovo a cena morena É plana o Tik Tok Tá me julgando O amoleio da morena Linda pequena Sua dança Me dá picote Estou sem rumo Com essa beleza plena Teu rebolado Causa pressão Me dá choque Vejo o volume alto Iperfico sem norte Já estou efei Da morena E dos seus votos Com esse olhar Esses quadris Teu perfeito Ovo a cena morena Do Tik Tok Com esse olhar Esses quadris Teu perfeito Ovo a cena morena Do Tik Tok É sensual O seu vingado É tão top Ovo a cena morena Do Tik Tok Do Tik Tok É sensual O seu vingado É tão top Ovo a cena morena Do Tik Tok Seus movimentos São perfeitos E programados Deixo liçado Os pelos desses frangotes Sinto que os pontos Também fico apaixonado Estou perdendo Estou perdendo O meu rumo Estou sem norte Essa dancinha O seu vingado O seu vingado É tão top Ovo a cena morena Do Tik Tok É sensual O seu vingado É tão top Ovo a cena morena Do Tik Tok O seu vingado O seu vingado Miguel La Silva Um grande abraço Tira a prenda Pra dançar Comigo não tem tranqueira No embalo da cordona Chega levanta a coeira Vou dançando no compasso No balanço da vaneira Todo mundo vai dançando No meio da provadeira Vai tocando o seu daideiro Porque aqui ninguém se cansa No embalo da vaneira Todo mundo cai na dança Nos bailes do meu rindão Quando o baile tá animado E aí já dá pra sala Não fica ninguém sentado Toca, toca, seu gaiteiro Tu não pare de tocar Vai tocando a noite inteira Pra moça desce alegrar Toca, toca, seu gaiteiro Tu não pare de tocar Que o seu tempo está animado E vai até o dia clarear Vai até o dia clarear Miguel da Silva aí, né? Deixa eu ver agora Vamos dar uma lida aqui No nosso Facebook Nós vamos nos atrapalhar aqui A Lede Maria Boa noite, querido amigo Maurício Missioneiro Ela tá convidando aqui Convidando aqui, né? O Maurício Aqui tá Roberto Mendes Elisabeth Tava Eu ofereço todo o programa A esta prenda virtuosa Regina de Mato E seu esposo Teixeira da Serra Gaúcha Grandes amigos do coração Obrigado, querida amiga Deus abençoe você sempre Junto com nós aí também A outra que nós acompanha Há mais de 20 anos aí, né? Acho que uns 20 anos Que ela acompanha nós aí Muito obrigado Desde o meu primeiro programa Na 87.5 FM Elisabeth Tavares Sempre me acompanhando, né? Então, um grande abraço Pra você Pra toda a sua equipe, né? Que sempre tá também Tá nós acompanhando aí Deixa eu ver aí Paulo Roberto dos Santos Boa noite, amigos Ótimo programa a todos Obrigado, querido amigo Paulo Roberto dos Santos Aí tá palanqueado com nós Aí, se não me engano É de São Luiz Gonzaga Lede Maria Parabéns, sucesso hoje Sempre pra você Silvinho Santo Comunicador Maurício, missioneiro Atraca uma Do José Cláudio Machado Olha aí Anota aí pra nós Não sei se nós vamos Conseguir atender Todo mundo aí Pro pessoal tá pedindo Aí do TikTok também Né? Mas vamos tentando Vamos tentando aí, né? Atender todo mundo aí, né? Sou fã do Roberto Mendes Aqui diz a nossa amiga Elisabeth Tavares Um abraço Ao Coalhada Saúde, sucesso Diz a Elisabeth Tavares Maria de Lourdes Batista da Silva Boa noite Um abraço Um abraço Maria de Lourdes Um grande abraço É você e a família Obrigado pela companhia É, deixa ver quem mais Tá aí com nós Lede Maria Ah, tá chamando aqui Tá chamando o povo aqui, né? Tá chamando todo mundo aqui, né? Pra que venha pra cá Pra carreta velha Ô, que coisa boa Coisa boa Deixa ver quem mais Tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra Ana Regina Rápido Que nem quem rouba Repa Nossa Senhora do Céu Aqui agora acumulou Recadinho aqui Acumulou recado aqui, né? É, mas temos que ler Temos que ler aqui Todos os recados aqui Não podemos deixar pra trás Nenhum recadinho É, a Lede Maria aqui Boa noite, querida amiga Ah, a Lourdes Batista Seu abraço Maurício Missioneiro Boa noite Tá bom O patrão do galpão Não me convidou Ainda, mas hoje Pelo convite Olha aí, ó Deve ser o coalhada, né? Deve ser o coalhada Deve ser o coalhada, né? Porque aqui no galpão No Galuxa Belém Não precisa convite Aqui é só chegar Bater na porta e entrar, né? Vondê Correia Elizabeth Tavares Obrigado, amiga Um grande abraço Olha aí, coisa boa Coisa boa Grande Vondê Correia, né? Tá aí com nós Né? Como eu já disse Um dos maiores trovadores Da atualidade, né? É, sucesso pra você aí, amigo Quando veio nós visitar Aqui em Caxias Né? Nós deixou lá o trabalho dele Silvio Comunicador Um abraço Um abraço Sucesso pra você Sucesso pra você aí também E Roque Gonzalez Aí palanqueadinho Com nós Esse grande missioneiro Aí, né? É, eu Maurício Missioneiro Eu tô autorizado Pra convidar os amigos Só peço que confirmem Ainda até lá Olha aí, ó Que coisa boa Coisa buena Olha aí É, Maurício Missioneiro Quem diz aqui? É, Lede Maria Eu, coalhada Eu, gauchinho missioneiro Que bolemo Esta live Bolemo esta live Olha aí Que coisa boa Coisa boa Tiveram Iniciativa, né? É, de fazer esta live aí Lede Maria Boa noite, amigo Rogério Pedroso Abraço Obrigado, Lede Maria Olha aí Adão Mergulhão Um abraço E bom final de semana Com a benção de Deus Meu amigo Albeni Saúde Dona Regina E Netinhos Obrigado, querido amigo Um grande abraço pra você E pra família aí Em Santa Vitória do Palmar Um grande abraço pra você E pra mamãe aí, né? É, felicidade pra vocês aí É, Roberto Mendes Tá aí com nós Adão Mergulhão Dele, colega Roberto Mendes Sucesso, meu amigo Olha aí Que coisa boa Coisa boa O Silvinho também Aí, tá saindo aí Agora Ivan Machado Boa noite, meu amigo Albeni Demato E prenda Regina Tudo bem com vocês Abraço Pra dona Regina E muita saúde pra ela Olha aí Um grande abraço pra você Pra tua esposa aí Amigo Ivan Machado Roberto Mendes Boa noite, meu colega E amigo Adão Mergulhão Um abraço Sucesso, amigo Olha aí, ó É, um forte abraço Colega Silvinho Santo Tamo junto Diz o Adão Mergulhão É, Lede Maria Boa noite Amigo Ivan Machado Abraço Olha aí Que coisa boa Coisa buena O Ivan Machado Mandando um abraço Também, né, pra Lede Maria Deus abençoe Um bom fim de semana Grande abraço Para a família É, a nossa patrocinadora É, a nossa patrocinadora É, a nossa prendinha aí É, aí das confecções dela aí É, sempre acompanhando a gente aí Nosso muito obrigado No carinho teu aí, né Espero um dia A gente sentar junto Tomar um chimarrão Tá bom, Alacira? Essa, esse é show Amigo Roberto Mendes Vou baixar Para dançar no Natal Olha aí, ó Eita Deixa ver Quem mais aí Parabéns Sucesso sempre Amigo Roberto Mendes Gratidão Diz a Lede Maria Ivan Machado Ivan Machado Boa noite Meu amigo Roberto Mendes Família Um abraço Olha aí Coisa boa Música nova Diz aqui A da Cira Bueno É, música nova aí Do Roberto Mendes, né Essa é Torada em todo o Brasil Morena do TikTok Meu amigo Roberto Mendes Adão Migo Lema Uia Dene Gaita Gaiteiro Diz o Adão aqui Deixa ver Quem mais aqui A Lede Maria Mandando um abraço Para o Adão O Adão aqui Mandando um abraço Morena do TikTok Para o amigo Alperi Olha aí, ó Adão Mergulhão Boa noite Amiga Lede Maria Tamo junto Abraço Marília Boa noite Lede Maria E a todos os ouvintes Olha aí A Marília Está aí com nós Um grande abraço Deixa ver O Adão Mergulhão Está aí também Um grande abraço Deixa ver Quem mais aqui A Lede Maria Querida amiga Maria do Carmo Colombo Um grande abraço Para a dona Maria Do Carmo Colombo Um abração para ti Maria do Carmo Colombo Que Deus abençoe você E o esposo Neri, né Eu não vi ela por aí, né Mas depois vamos tocar Uma valsa Ela gosta de uma valsa Eu separei uma valsinha Aqui para ela hoje Um abração para ti Um bom fim de semana Roberto Mendes Boa noite Meu grande amigo Ivan Machado Estamos juntos Um abraço Amigo Saudacira Boa Saudades também Voltei em Caxia do Sul Nessas Netas Estão Quantos anos Ah Uma está com cinco, né A outra está com dois E a outra Já tem mais uma Aldacira Com dois aninhos É terrível Que nem o pai dela O pai dela era terrível E ela puxou o pai Osvaldino Osvaldino Está aí palanqueado Com nós também Lá no Amazonas Palanqueado Você vai numa mate Depois de um dia De quarenta e um graus Esfriar o sangue Numa mate Amargo Toca fogo Achei a gaita Do José Mendes Com o Roberto Mendes Abraço Manaus Para vocês Olha aí Obrigado Meu amigo Osvaldino Com a ídola Amazonas Nosso muito obrigado Um grande abraço Para você Aí o Zino E para toda a família Do Zino Obrigado meus amigos Colegas Pelo carinho Que Deus abençoe Sempre vocês Roberto Mendes Falando aqui Deixa eu ver aqui Boa noite Querida amiga Marília Ela diz aqui Ela é de Maria Está certo Está certo Agora aqui está certo Agora eu vou Para os Recados do TikTok Isso Eu vou deixar De quando você Acompanhar uma coisa Então aqui O Rodrigo Está pedindo Música dos Bertuzzi O Renan Boa noite De Farropilha E a Eva Está dizendo Cadê o Chimarrão Seu velho Não está dando Tempo de falar A Leonil Damaroso Boa noite Bruna Regina Beijos para O amigo Também Obrigado Leonil Damaroso Rodrigo Também Boa noite Amigos Está pedindo A música do Tordilho Negro Também Casamento A Dolariz Também está pedindo Esse é bom O Marcos Boa noite Amigo Também Manda Música Facão Três Lista Opa O Sérgio Boa noite Boa noite Toca Tropeiro Velho Mestre Com o nosso mestre Com certeza O Gonçalves Também Pede De Itare 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 São Paulo Itare Isso Agora também O Robson Toca Fundo Bagota Também Também Aqui o Luiz Abraço De Barra Mansa Rio de Janeiro Marcos Boa noite Manda um abraço Para Barueri São Paulo São Paulo Isso aí É isso aí É por aqui Então agora Quando está entrando A gente vai atualizando Os recados Do Tik Tok Obrigado a todos Que estão mandando recado Um abração Olha aí Então vamos tocar agora O Gaúcho Passou Fundo Que foi a pedido Também E vamos atendendo Dentro do possível Aqui Também aí O pessoal Que pediu O Gaúcho Passou Fundo Depois o Fundo da Grota Que eu vi que pediram Várias vezes Essa vai lá Para o meu Estraterrâneo Até vou levantar Me perguntaram Se eu sou o Gaúcho Está na cara Repare o meu jeito Sou do Rio Grande Lá de Passo Fundo Trago todo mundo Com muito respeito Mas se alguém Me pisar no pala O meu revólve Fale o puxinjuísta Feito Mas se alguém Me pisar no pala O meu revólve Fale o puxinjuísta Apeito Gaúcho Que passa o fundo Não dobra a esquina Quando vê o perigo Não sou nervoso E nem carrego o medo Eu me criei Sem conhecer o remédio Eu me despeito Em qualquer fandango Mas quando eu me santo Até derrubo o prédio Eu sou o Gaúcho E se me agride Eu tudo Sou de passo fundo Do Planalto Médio Eu sou o Gaúcho E se me agride Eu tudo Sou de passo fundo Do Planalto Médio Terra boa Lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e ser faço fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do rio grande É um pedaço do rio grande amado Orgulhar o estado e o povo rio grande amado Já respondi a pergunta a seu moço Me dá licença Me dá licença Me dá licença boicilhar o cavalo Brasil lá fora Atravessei os estados Troteando a pressada Eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo No cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo No cantar do galo Vamos dar um viva pra passo fundo, pessoal Viva! Passo pra passo fundo Ao pé do braseiro E ao fundo da bota O fundo do caos de amedota E o fogo, o véio campeiro Me atenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota O criado da campanha Em rancho de barro e cartim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Meus cabelos em fumaça Eu morro com a estrela d'água A cantar da chaleira É quase no cara ao dia Eu vim de arreira Lixa na estrelaria Quando eu passar na cura Vai cantando empoderada Eu escuto o grito do sul E lá no piquete O relixão contra o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorrilho E me jato Vai pro detalhe Pra te encarar Pra te encarar E lá no piquete E lá no piquete E lá no piquete Relixão contra o tordilho Eu me criei arremendado Eu me criei arremendado Eu morro no sistema antigo Comendo feijão mexido Com boca graxa e sem sol Eu morro com a estrela d'água Aqui na chaleira Quase no cara ao dia Eu vim de arreira Lixa na estrelaria Quando eu passar na cura Vai cantando empoderada Eu escuto o grito do sul E lá no piquete Relixão contra o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorrilho E vem mijar pra todo o cara Pra te encarar com a cachorra Reformando uma lembrada Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu mano eu vou estalo Eu sigo a minha canteriada E uma grande flã sabiada Voa e me espanta o cavalo Quando o rompo este é ladalda Aqui na chaleira Quase no cara ao dia Eu vim de arreira Lixa na estrelaria Quanto eu passar na cura Vai cantando empoderada Eu escuto o grito do sul E lá no piquete Relixão contra o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorrilho Vem mijar pra todo o cara Pra te encarar com a pecada Lá no centro do cabelo Pois o diabo não brilho No matri cheira o jacu Grito ou sai de ar nas piteiras E vem na costa na senca Ver na vaca e o bezerro No barulho desse selo Eu encontro os moes de cana Quando o rompo este é ladalda Aqui na chaleira Já quase no cara ao dia Eu vim de arreira Lixa na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando empoderada Eu escuto o grito do sul E lá no piquete Relixão contra o tordilho Na boca da noite Me aparece um sorrilho Vem mijar pra todo o cara Pra te encarar com a pecada É o nosso abraço Nosso carinho Nossa consideração E de coração Nosso respeito a todos Até uma próxima oportunidade E daqui a dia Vem mais lá e vem acompanhando Rádio Carreta Velha Uma rádio de bombaixa Rádio Carreta Velha Uma rádio de bombaixa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra dar agir na quem é Que tá aí conosco Pessoal do TikTok aí Tô curtindo de Foz do Iguaçu Paraná Agora nós fechamos o TikTok aí Então voltamos só pro Facebook aqui Pra atender um pouco melhor aqui Ivan Machado Amigo Albrei de Márcio O povo O povo que participa da rádio Carreta Velha É só gente alegre Com certeza Abraço a todos Mas com certeza Meu amigo Com certeza Ivan Aqui o pessoal tem que ser alegre Porque senão Se for triste Logo ele fica alegre Logo ele fica alegre Clássio da Silva Oliveira Boa noite Boa noite Clássio Obrigado da companhia Deixa eu ver quem mais Tá aí com nós A Léa de Maria Tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra dar agir na rápida Que nem tem roba Ivan Machado Se der Toca pra nós Roberto mesmo Bujão Serrano Com certeza Meu amigo Ivan Machado Mas temos mais atrapalhado Aqui do cego E tirotei agora Com o Tik Tok Nós apertou aqui Mas vamos ver se agora Agora nós saímos aí do Tik Tok Vamos ver se é o Alain Ribeiro Que eu não toquei ainda Vamos mandar uma música aí pra São Paulo O pessoal de São Paulo Tá aí com nós Do Alain Ribeiro Do Alain Ribeiro E do Norbertinho Saímos no trato E voltamos lá Porque hoje é sexta-feira Alain Ribeiro São Paulo Era uma tarde tão linda Quando tudo começou Ficou mais bonita ainda Quando sorrindo me abraçou Duas almas que se uniam Uma vida pela frente Tudo que me prometia Aquela chama que acendia Hoje já não é tão grande Queria ter você a vida inteira Pra ficar do meu lado em todo o campo As coisas que eu falo é verdadeira Não basta ser apenas um romântico Reclamas que eu não tiro o carinho Esquece as coisas boas que eu te fiz Palavras só preenchem o vazio Nem sempre é o que o coração diz Nem sempre é o que o coração diz E caminhei sozinho Duas vidas que se uniram Duas vidas que se uniram Não basta ser a vida inteira Pra ficar do meu lado em todo o campo As coisas que eu falo é verdadeira Não basta ser apenas um romântico Reclamas que eu não tiro o carinho Esquece as coisas boas que eu te fiz Palavras só preenchem o vazio Nem sempre é o que o coração diz É sucesso Gaúcho Você ouve aqui na rádio Carreta Média Ô beleza Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta para a Indarugina O pessoal está pedindo aí os Bertucci Eu quero agradecer nosso amigo DJ lá de Curitiba Que mandou para nós aí duas músicas Mandou os Bertucci Estavam pedindo aí o Ode Casa Aí no TikTok Então nós vamos colocar o Ode Casa Para o pessoal estar pedindo os Bertucci aí Então nosso muito obrigado ao DJ aí de Curitiba Um grande abraço para ele e para a família dele Que está aí palanqueado com nós Nosso muito obrigado DJ, um abraço do tamanho do Rio Grande Para vocês todos aí de Curitiba Saímos do trato e voltemos no galope Únicas Únicas Vem ouvindo de longe E muito tenho que andar Por isso peço padrão Um lugar para posar Chegue seu moço e abelho Puxa o bingo pro galvão Neste rancho de gaúcho Tem posada em chimarrão Puxa o bingo pro galvão Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada procede Mas quando se dá um monte de dança Na estância na dor em querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo quase cansado Se está em seu direção É o de casa mais triste Na estrada da ilusão Oh, de casa Oh, de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Oh, de casa Oh, de casa É na estrada da vida A gente tem que gozar Na estrada de São Pedro De joelho e jovem na mão Volta o último de casa Oh, refeito e devoção Peço ao padrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço o padrão do céu Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Esta troqueada na vida Um dia chega a seu fim Obrigado, meu amigo DJ Mais uma do DJ aqui Opa Vai ser o roque do Renané Enfim Casados Só que não durou muito tempo Pensa na zica Na zebra Ela me levantou Todos os meus negros Homem do céu Vou ter que comprar esse garço Biscuit, biscuit Entrega a bunda Ela com o pé Tudo que eu tinha Eu deixei pra essa mulher Bem que meu pai Já tinha tempo me avisado Essa bicha é vingera E vai te deixar pelado Só que homem é bicho triste Todo mundo avisa Boca aberta E não insiste Pode gostar de se meter Numa trascada Pode ter trinta Mulher Ele vai sempre na errada Você fez tudo Pague pra ver E o povo já me dizia Ah, tu vai te arrepender Só pode ser Que isso é praga de urubu Só pra não me incomodar Não brinde Antes do casamento Era só meu bem Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Casamos e separamos E era só meus bens Vem cá, meus bens Vem cá, meus bens Fazer o que, homem? Vem cá, pai. Não tem quartinho pra mim, meu órgão. Mas tá louco? Meu Deus do céu! Entrega a bunda, ela com o pé. Tudo que eu tinha, eu deixei pra essa mulher. Bem que meu pai já tinha tempo me avisado. Essa bicha é ligeira e vai te deixar pelado. Só que homem é bicho triste. Todo mundo avisa, boca aberta e nem existe. Pode gostar de se meter numa enrascada. Pode ter trinta mulher e ele vai sempre na errada. Você vem tudo, pague pra ver. E o povo já me dizia, a tua vai te arrepender. Só pode ser, que isso é praga de urubu. Só pra não me incomodar, não devia tudo. Antes do casamento era só meu bem. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Casa me separando e era só meus bens. Vem cá, meus bens. Vem cá, meus bens. Antes do casamento era só meu bem. Vem cá, meu bem. Vem cá, meu bem. Casa me separando e era só meus bens. Vem cá, meus bens. Vem cá, meus bens. Desiste, meu filho, desiste O pai tá te avisando Escuta o pai Mas será, pai? Eu vou dar uma riscada Não, não, não Mas tá louco Mas tá louco, né? Olha aí, ó Eita Obrigado, meu amigo Meu amigo DJ Que mandou pra nós essa moda aí De Curitiba De Curitiba Que tá aí palanqueado com nós Um grande abraço pra ele, pra família Sucesso pra ele DJ eu falo porque ele é DJ DJ aí Mas conhece tudo de música Da música gaúcha O Tik Tok Então tá, tempo fora do Tik Tok Vamos ver quem tá aqui com nós Izzy Maria, boa noite Boa noite, Izzy Maria A Izzy Maria tá aí com nós Um grande abraço pra Izzy Maria Que Deus abençoe essa prenda Obrigado por estar com a gente Um bom fim de semana Olha aí, ó João Luiz Correia Nas unhas do Graxain Pra quem trabalha a semana inteira Merece uma diversão Vou meter uma lavadurinha Com a cerveja preta Olha o que que dá Ainda bem que a semana se termina E eu vou a parar as pina E dá pra enxáguarar no lombo Lá na bodega vou gastar Mózito nota pra cortar O ar de porta Que essa fujinha derrombo E a noitezinha lá no povo Tem surumbo E eu acho que hoje eu fundo No canto arte da batiana Essa medonha tem remelexo Na zega e a lenzinha de perna Que nem couro de badana Essa medonha tem remelexo Na zega e a lenzinha de perna Que nem couro de badana Faz um bom tempo Que essa doida me entendeia Se a senha se fresqueia Fazendo os olhos pra mim É só um paleto Que da moita tá saindo E não sabe que tá caindo Nas unhas do Graxain Faz um bom tempo Que essa doida me entendeia Se a senha se fresqueia Fazendo os olhos pra mim É só um paleto Que da moita tá saindo E não sabe que tá caindo Nas unhas do Graxain Vou politique Barbaridade Quanto mais velho, mais à toa Mas cuidado que ela tá de olho nas louzinhas da caixa Sou beberando uma dessa picanha lola Eu quero dar uma salva de fato entre meus talentos Se ela pensa que eu refugo, coisa boa Vai ver que eu sou minha boa e de curva, só tem um tranco Sinto feroso o homem esclaguejado e suma Mas não é do meu costume refugiar laura e saia Por um camicho até me atiro num perão Me gosto de um banco, os pau é que cê faz uma canaia Por um camicho até me atiro num perão Me gosto de um banco, os pau é que cê faz uma canaia Faz um bom tempo que essa doida me perfeia Se a senha se fresqueia, fazemos olhos pra mim É só o palestre que dá muita caça E não sabe que tá caindo nas unhas do gachaim Faz um bom tempo que essa doida me perfeia Se a senha se fresqueia, fazemos olhos pra mim É só o palestre que dá muita caça E não sabe que tá caindo nas unhas do gachaim Faz um bom tempo que essa doida me perfeia Se a senha se fresqueia, fazemos olhos pra mim É só o palestre que dá muita caça E não sabe que tá caindo nas unhas do gachaim Faz um bom tempo que essa doida me perfeia Se a senha se fresqueia, fazemos olhos pra mim É só o palestre que dá muita caça E não sabe que tá caindo nas unhas do gachaim Cuidado, cheque, sorro, velho Sendo o cheiro das unhas Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Domingo, segunda, terça, quinta, sexta-feira Domingo, segunda, terça, quinta, sexta-feira Domingo, segunda, terça, quinta, sexta-feira E a mensa, quinta, quinta, sexta-feira Domingo, segunda, terça, quinta, sexta-feira Quando eu vou pra Criúva, no domingo até amanhã Dou uma volta pela vila como se eu fosse um galã Depois pra mim não tem hora pra mostrar que eu sou cantã Pego na minha gaita e toco pra alegrar as minhas flãs Se eu saio de São Jorge e vou pra outra encruzilhada Eu não fico atrapalhado, já arrumo na morada Se eu pego na sanfota pra alegrar com a moçada Eu canto cada um, vencinho eu deixo as moças apaixonadas Se eu tô cantando o verso e resolvo deparar Já paro na mesma hora sem ninguém me contrariar Com o floreiro no teclado pra melhor desempenhar Tô um nó na minha garganta, depois paro de cantar Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Quero mandar um abraço a Dias Chiquinote Show, parabéns Aqui é a Guamixi Chiquinha que diz aqui É um show particular Grande abraço Um show particular Deixa eu dar uma olhadinha aqui Marcelo Rodrigues me lembrou Teixeirinha à primeira vista Um grande abraço Marcelo Obrigado pela comparação aí Mas nós só temos parecido na foto Porque na fama e no dinheiro Eu quero mandar um abraço pra Zeni Roque Que Deus abençoe essa prenda Pois é, que tá aqui nos compartilhamentos Isso, e também quero mandar um abraço pra Socorro Siqueira A Malvina Ribeiro também E o Coalhada, Coalhada entrou aqui Abraço Teixeirinha da Sera Dona Regina, sucesso sempre Isso, ao Grilo Reis também Que tá por aí Ah, o Grilo Reis tá aí também Um grande abraço Ao Grilo Reis Ao Coalhada Um grande abraço Coalhada, sucesso Não sei se eu vou poder estar aí Na tua festança No teu galpão em São Leopoldo Mas vai nosso abraço Nosso carinho pra você aí Pra toda a família aí Tá bom, Coalhada? Deixa eu ver, alguém me pediu aqui Segura, seu Albeirinho, segura Me pediram aqui Ah, a Laurinha, né Me pediu o Chiru Missioneiro Vai pra Laurinha antes de encerrar E vai pra Laurinha aí Chiru Missioneiro, né A peste do chifre A peste do chifre, meu Deus Opa Tanto homem depois de casa Sempre arruma um avial E as da filial Sempre tem outro também É uma chifraiada Que não tem talão A moda do chifre Tá pegando muito bem É um emprereiro de guampa Que ninguém me ajuda A rança não tem cura E remédio não tem também Ataca na careça E não reverdério na cuca Deixa a ideia maluca Chifre vai, chifre vai, chifre vem Se tu me botar a roupa Eu também derroto chifre Se tu me botar chifre Eu também derroto o opa Deschifrada, por por nada E por mais que tu não mereça Esquenta a careça Cara, eu sempre derroto a roupa É sucesso, garoto Você anda aqui na rádio E é louco que caso Amor pra cá, meu bem, pra lá Mas logo ela pega e enjoa A mesma comida, noite e dia Se o macho inteligente Faz comidas diferentes E ela acaba satisfeita Toma suco e companhia E mancha que casa nova Sonha com rancho e família O começo é maravilha E os tropeço bem ligeiro Logo sente saudade Dos bons tempos de solteira E frouxa casca Bem ligeiro E fita a lesta do parceiro Logo sente saudade Dos bons tempos de solteira E frouxa casca Bem ligeiro E fita a lesta do parceiro Se tu me botar roupa Eu também derroto chifre Se tu me botar chifre Eu também te entrego o âmbar É chifreira por jornada E por mais que tu não mereça Esquentar a cabeça É chifreira por jornada E se tu me botar chifreira por jornada E acaba descuidando o outro E acaba descuidando com a que tem nas mãos E se tu me botar chifreira por jornada E se tu me botar chifreira por jornada E se tu me botar chifreira por jornada E por mais que tu não mereça Esquentar a cabeça E se tu me botar chifreira por jornada 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 Um dia desses eu fui lá no porroado Sobre um trocado eu comprei o computador Mando instalar nele a internet O Facebook, a Ebi, canho, roteador A minha velha me pegou eu começando Com minhas franças, palavrinhas de amor Bebeu um tapa bem no bocó do ouvido Chegou dar um timido que eu ando e morri dentro Bebeu um tapa bem no bocó do ouvido Chegou dar um timido que eu ando e morri dentro A gente vai te aprender Sai mais perdido do que sempre tiroteio Não concorda comigo, amigo, mas vá Me levantei meio tanto cambaleando Saí andando por baixo do arvoreto Pensei comigo, esta velha vai me matar Só mesmo Porque esta velha nunca foi de brinquedo Eu dei mão num trinta e oito Descarregou e me fez eu tremendo Griteava alto na minha cama, tu não dorme Não dorme mesmo Se tu quiser vai dormir no teus pelego Porque aqui quem manda sou eu Tu te direita o meu que mato, meu nego Porque aqui quem manda sou eu Tu te direita o meu que mato, meu nego Jovem mulher, já me dei Mas eu só tava falando com minhas fãs Tu não me entende, mulher Volto pra casa e vou falando pra ela Minha donzela nós podemos conversar De hoje em dia eu te não vou fazer nada errado Até meu banho todos os dias vou tomar Não vou entrar, mas na internet eu vai Com minhas fãs eu não vou mais conversar Porque eu te amo, mulheréia Sem teu amor eu não consigo ficar Porque eu te amo, mulheréia Sem teu amor eu não consigo ficar Tá bom, meu, você dá mais uma chance, cara Porque eu te amo muito também Graças ao Deus, porque aqui vai me acontecer Não tem bom motivo Pra você ter dão de ciúme A última hora é 5 e 8 minutos Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Mandar um abraço pessoal aí de Farropilha Nosso muito obrigado da companhia E a todos que acompanharam nós até agora Pena Regina Grande abraço A todos nossos amigos, nossas amigas de todas as querências Vamos encerrando mais um programa Repontando Tradições E segunda-feira estaremos de volta Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, estaremos aqui É, sexta-feira que vem você tem quimioterapia, né? Quimioterapia Então segunda, se Deus quiser, estaremos de volta aqui, né? Com o programa Repontando Tradições, né? Vamos tocar mais uma aqui, pedir aí Do Roberto Mendo, do Júlio Serrano Se não me engano, foi a Lédia de Maria Já não está mais aí com nós Mas vamos tocar aqui que depois ela vai escutar, né? E quem quiser rever esses programas nossos É só entrar no YouTube Que está todos lá, né? No TikTok, no YouTube Todas as nossas redes sociais aí, né? Um grande abraço ao pessoal do TikTok também Nosso muito obrigado É só não apostar, gente, chegamos a 25 mil, né? Então, nosso muito obrigado 25 mil é muita gente, né? Então, que está acompanhando nós aí, né? Infelizmente caiu nossa live aí do TikTok, né? Mas estamos sempre juntos aí Roberto Mendes, do Júlio Serrano E depois saímos no trote aí, né? O Júlio nasceu na terra e não era Quente nem frio Roupou na mata serrana Que todo o serrano frio Até Deus, todas as alturas olhou Pra baixo e se ouviu E gritou pra todos anjos Esse compasso é do bugio E gritou pra todos anjos Esse compasso é do bugio O meu Deus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu O céu abaixo No compasso do bugio O meu Deus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu O céu abaixo No compasso do bugio No compasso do bugio No compasso do bugio No compasso do bugio O meu Deus é testemunha O meu Deus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu O céu abaixo No compasso do bugio E foi na terra Bendita Que esse compasso surgiu No estilo calconeiro O mais bonito Ninguém viu Até o turismo estrangeiro Ao escutar Aplaudiu Corro Grande É mario grande No compasso do bugio Corro Grande É mario grande No compasso do bugio O meu Deus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu O céu abaixo No compasso do bugio O meu Deus é testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois desceu, se arrabaixo no compasso do bugio 20 minutos em 12 minutos Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Uma rádio de bombacha, Rádio Carreta Velha Mas aqui o Dair Freitas, aí de Bento Gonçalves Está aqui no nosso Zap Zap, pedindo aqui Felipe Falcão, Arrolinha E agora, põe da rogina Vamos ter que tocar aí, um grande abraço ao pessoal de Bento Gonçalves Nosso muito obrigado que estão acompanhando nós aí pelo Zap Zap Pediu aí Felipe Falcão, Arrolinha Vamos ter que tocar, né? Temos aqui para atender os amigos aí, né? Então vamos tocar Felipe Falcão, Arrolinha ensinada Arrolinha ensinada Que história é essa de rolinha ensinada? Aí tem Ô Felipe Falcão, deixa comigo, a história é a mais romperdação Eu crio um terreiro, uma rolinha ensinada E eu não troco minha rolinha por nada E quando pinto uma menina na parada Minha rolinha fica logo assanhada Não perco tempo, escrevo logo um bilhetinho E mando um bebinho da rolinha ensinada Eu sou daquele tipo, quando eu gosto, eu mando a rola Eu mando a rola, eu mando a rola Eu mando a rola E mando a rola Eu mando a rola E quando eu gosto, eu mando a rola E quando eu gosto, eu mando a rola Eu mando a rola Minha rolinha tá ficando acostumada Eu mando a rola, eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Porém agora eu estou vivendo um dilema, minha rolinha está perdendo as penas Me preocupado sem saber o que fazer, procurei um especialista para tentar entender Ele me disse o que está acontecendo, ele disse que o problema é que minha rola está crescendo Eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola, eu mando a rola Eu mando a rola, eu sou daquele tipo, quando eu gosto eu mando a rola Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Uma rádio de bombacha, quero mandar um abraço, falei dele agora a pouco o Josimar Ferreira um grande abraço ao Josimar Ferreira lá na Paraíba e todos nossos amigos que estavam acompanhando nós aí no TikTok meu amigo Josimar tinha uns quantos aí na Paraíba nós acompanhando aí pelo TikTok caiu a nossa live agora há pouco aí no TikTok voltamos aqui no Facebook mas tinha uns quantos amigos aí aí da Paraíba nós acompanhando, e o Josimar a dona Joselma um grande abraço para vocês para a Ana Luísa para todos o pessoal lá do seu Josimar um abração para a Joselma, para o seu Josimar que Deus abençoe vocês, Ana Luísa também que Deus abençoe vocês grandemente o Carlos Elizando boa noite para vocês, sou o Desapiranga Deus abençoe sempre para vocês, cheguei agora vim a Galopi para olhar a live do meu amigo Alberê Carlos Elizando um grande abraço para você obrigado pela companhia nós já estamos quase encerrando mas estamos atendendo aqui os pedidos ainda para não ficar tudo para segunda-feira eu vou tocar para o Josimar que chegou agora também lá na Paraíba ele gosta muito de Teixeirinha mocinho aventureiro saímos do trote voltei no Galopi não sai daí um filho que sai de casa pra muito longe se vai depois chora de saudade da mamãe e do papai era mocinho ainda me lembrou mais lá no ano eu resolvi sair de casa pra lá e a bondia me aprontei a minha mãe me perguntou diga meu filho pra onde vai não respondi só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai ao despedir chora os que ficam também chora os que se vai Fiquei na espora o meu tordilho olhei pra trás por despedida chorava irmão, chorava irmãs chorava o pai e mãe querida também chorava em estrada fora no meu cavalo galopando olhava a mata orvariada ouvia os pássaros cantando pela mocinha que eu amava eu também ia chorando o rancho do capivari o mais rancho bonito é o do capivari essa vai mais uma aí pro nosso amigo Josimar Ferreira é na beirada do rio pra minha amada um lindo rancho construí convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome rancho do capivari no lindo rancho quando a noite é de lua sento na área da rua e abraço ao violão a minha amada faz um doeto bonito as estrelas do infinito desafiam o coração quando amanhece o mugido da boiada o cantar da passarada o sol invade a janela então acordo com a mulher do coração depois do banho chimarrão um pra mim outro pra ela e olerei e olará e olerei com a minha amada sou feliz morando ali e olerei e olará e olerei com o meu lindo rancho do capivari meu lindo rancho bem na beirada do rio no inverno não é frio e o verão não é calor a gente pesca atraírei o dourado sou um homem apaixonado pelo rancho e o meu amor na eslevaria no cavalo põe o freio e se não vou pro rodeio prendo o gado na mangueira faço a vacina dou o banho depois solto para o lindo rancho volto cantando desta maneira e olerei e olerei e olará e olerei com a minha amada sou feliz morando ali e olerei e olará e olerei como o lindo rancho do capivari comprei um campo é na beirada do rio pra minha amada um lindo rancho construí convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome rancho do capivari tem avestruz capivara e saracura tem galinha de postura tem ovelha e tem cabrito tem uma arma boa no gatilho muita raça um laço de treze braços um papagaio e um periquito o seu ocrides e preguei de capataz com o jurrasco ele faz e o canto de improviso com a minha amada nosso rancho Deus conserva tem o próprio Adão e Eva teve melhor paraíso e olerei e olerei com a minha amada sou feliz morando ali e olerei e olerei e olerei como é lindo rancho do capivari eita rancho bonito e eu vou falar agora 21 horas e 22 minutos Gaúcho Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições prenda Regina tudo que é bom dura pouco né já temos isso ainda nosso muito obrigado aí o Carlos Lisandro Silva já compartilhei essas músicas do Teixeirinha olha aí que coisa boa coisa buena obrigado Carlos Deus abençoe você e a família um grande abraço aí pro Josimar Ferreira também lá na Paraíba grande amigo grande irmão sempre acompanhando a gente aí né nosso muito obrigado Deus abençoe você e tua família e segunda-feira estaremos de volta lembrando que rádio Carreta Velha é 24 horas no ar você entra lá no site você baixa no seu celular você pode acompanhar a programação da rádio 24 horas no ar aí sem interrupção então nosso muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês com certeza eu quero deixar um abraço especial pra Jéssica Aver que também está aí com nós a Jéssica Aver a Jéssica Aver grande abraço pra ela e pro esposo dela isso e também pra Santina Correia isso pra Judite Gasparetto nossa grande amiga e também pra Mara que está do dói a Maraveira a Maraveira está do dói também uma boa abração pra ela e pra todos que acompanham a gente quem compartilhou também os grupos nosso muito obrigado também e um fim de semana abençoado por Deus iluminado e muito obrigado um grande abraço a todos aí José Rodrigues está aí com nós aí dos irmãos Rodrigues um grande abraço pra vocês sucesso meus amigos aí de Viamão um grande abraço pra vocês e o Carlos e o Zandra aqui bom final de semana obrigado Carlos um bom fim de semana pra você e a família também que Deus abençoe vocês sempre tá bom e aí os irmãos Rodrigues um grande abraço pra toda a família e Deus abençoe vocês com muito sucesso então é isso vamos saindo devagarito descansar um pouquinho porque também temos uma jantinha esperando nós já temos até agora só no chimarrão um grande abraço a todos obrigado ao pessoal do Tik Tok temos chegando a mil duas semanas já temos chegando a mil no Tik Tok temos que chegar a 10 mil pessoal se inscreva aí no Tik Tok nós dá uma mão aí né se inscrevendo aí no canal Alberi de Matos aí né no Tik Tok pra nós chegar a 10 mil aí pra levar cada vez mais pra todas as querências aí nossa música gaúcha né um grande abraço a todos nosso muito obrigado boa noite boa noite gratidão quem já viu chegar ao fim outro é lindo meu brincão quando lembra tem saudade é muita recordação é uma noite de alegria do começo até o fim quando chega a madrugada o reiteiro canta assim ai que pena meu amor que já está chegando a hora o dia está clareando e eu preciso ir embora ai que pena meu amor que já está chegando a hora o dia está clareando e eu preciso ir embora um grande abraço a todos